Quer dormir bem? Vem para o Rei dos Colchões, onde você vai encontrar toda a tranquilidade para ter uma boa noite de sono. O pessoal tem certificado de índice de satisfação de atendimento. Pessoal altamente preparado para atender você muito bem. E claro, tem muitas promoções. Dá uma olhada nesse colchão castor de espuma densidade D33, anti-alérgico, anti-acro, suporta até 100 quilos, está saindo R$ 399. Tem também, dá uma olhada nessa cama casal. Essa aqui é fantástico, hein? Ó, molas ensacadas individuais, é American Flex mais box, está saindo R$ 1.399. Agora também tem esse conjunto, olha só, conjunto de espuma D60. Ela é R$ 1,58 por R$ 1,98, ela é modelo Queen, tecido com fibra de bambu. Ela é muito mais durável, mais refrescante, de R$ 2,999 por R$ 1.499. Divide no cartão sem juros em até 12 vezes, entrega para toda a região gratuitamente. E o melhor de tudo, hein? Você tem uma equipe preparada como essa que a gente está te mostrando aqui na Rua Brasil, quase esquina com a Tupinambás, número 306, telefone 33015810. E você sabe, quer dormir bem? Vem aqui no Rei dos Colchões. Aproveita!